Música Neste domingo, dia 27 de outubro, acontece o segundo turno das eleições municipais de 2024. Esse pleito irá eleger o próximo prefeito de Santa Maria. O município conta com pouco mais de 209 mil eleitores aptos a votar. Esse que é o quinto maior colégio eleitoral do estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que o passe livre está mantido neste segundo turno das eleições municipais. A TV Câmara Santa Maria está realizando uma cobertura especial para acompanhar, desculpa, as informações a respeito do segundo turno neste período eleitoral. TV Câmara nas eleições municipais de 2024. A TV Câmara Santa Maria está realizando uma cobertura especial para acompanhar, desculpa,